Olá, bem-vindo ao canal Planta em Pote. Eu sou Roberto Tacani, professor da Universidade Federal de Ceará, engenheiro agrônomo. Esse canal nós idealizamos para passar informações um pouco mais técnicas de uma forma um pouco mais simples para que todo mundo entenda e cultive melhor as plantas em vasos. E também de tentar ajudar de alguma forma as entidades filantrópicas que eu sempre tenho ajudado. Esse vídeo de hoje a gente vai dedicar a um projeto denominado Fraternidade Toca do Assis. Ajude você também. Eu queria agradecer a quem está assistindo o vídeo e quem está inscrito no nosso canal. Atingimos mil inscritos, né? Então, como prometido, eu vou sortear esses dois livros aqui pelo canal, começando por este livro aqui, tá? A inscrição para o sorteio a gente vai começar na semana que vem. O sorteio desse livro vai ser pelo Instagram, tá certo? E o outro a gente está vendo como que a gente vai fazer as inscrições, tá? Mas tem que estar inscrito no nosso canal. Boa sorte a todo mundo. Parte do que a gente está comentando aqui hoje, tá nesse livro aqui, no livro Cultivo Moderno de Orquedias. O assunto de hoje é sobre substratos, o que utilizar na sua confecção. A gente vai falar um pouquinho sobre o carvão vegetal. Todo mundo conhece o carvão vegetal, né? Esse aqui que está na minha mão, o carvão tradicional que o pessoal utiliza para fazer seus churrascos, né? Ela, inclusive, essa aqui, ela é utilizada para substratos próprios para orquídeas epífitas, né? Isso a gente vai falar num vídeo posterior ainda, tá certo? Mas o mais comum, né? Seria esse aqui, tá certo? É o pó do carvão, ok? A gente vai comentar sobre esse material aqui, mas é o pó do carvão e não a cinza. Também é um carvão que eu já comentei aqui nos vídeos, você poderia assistir esse vídeo aqui, eu vou deixar aqui no link, né? Que é a casca de arroz descarbonizada, que é um material excepcional. A gente vai comentar desses materiais hoje aqui. Por que que o pessoal utiliza esse material para a confecção de substratos, né? Basicamente, o carvão vegetal é uma sequência do átomo carbono, tá certo? Então, tudo aquilo que as plantas fizeram a fotossíntese absorveram o gás carbônico, né? O CO2, esse carbono do gás carbônico acabou ficando no carvão, na forma de uma sequência de átomos de carbono, tá certo? Então, esse material em si, em volume, né? Ele tem praticamente zero do nitrogênio, que é um adubo que vocês sabem muito necessário para as plantas, né? E também tem muito pouco nutriente. Então, a pergunta que o pessoal me faz, né? Vale a pena usar o carvão vegetal? Sim, desde que não seja aquele carvão, né? Das churrasqueiras que tem o sal grosso, principalmente o sal grosso que acaba caindo da churrasqueira, não é interessante. Aí, algumas perguntas que já me fizeram, né? Ah, professor, eu posso usar aquele caco de carvão, os carvões pequenininhos da pizzaria, né? Ou da padaria, né? Olha, desde que seja o carvão, sim, tá certo? O problema é que elas, normalmente, vão numa mistura com uma quantidade muito grande de cinzas, né? Tá? Então, as cinzas, eu vou deixar aqui no link também, quem não assistiu o vídeo, aperte lá e vocês vão assistir o que eu falei sobre as cinzas, tá bom? Posso dizer para vocês que eu uso o carvão há muito tempo, tá certo? Na nossa produção das orquídeas, a gente usa o carvão, nosso carvão é basicamente casca de arroz carbonizado, desde a década de 80, tá? Então, eu posso aqui seguramente falar para vocês que é um produto excepcional, desde que você conheça ela, né? Alguns pontos positivos sobre o carvão, né? Tá? Bom, primeiro que é um material 100% brasileiro, né? Então, em qualquer canto, vocês podem encontrar o carvão. Continuem aqui, porque a gente vai falar sobre outros pontos positivos muito interessantes sobre o carvão, né? Então, uma que eu também tenho que citar aqui, o carvão, tá? Ela serve como um material que regula a acidez do substrato, tá? Não deixa nem muito ácido, nem muito básico ou alcalino, tá? Tecnicamente, a gente chama isso de poder tamponante, poder tampão, né? É um material, é um elemento que levemente ele dá essas condições dentro do substrato. Então, esse é um dos pontos muito interessantes, tá? Desse material. Outro item positivo que a gente pode citar também é que, como elas foram carbonizadas em altas temperaturas, elas basicamente são estéreis, né? Mas dois pontos positivos que a gente pode citar aqui é a durabilidade desse material, né? Esse material tem uma durabilidade muito grande. A minha experiência com a casca de arroz é que a casca de arroz começa a se degradar no cultivo das orquídeas após cinco anos. Então, é uma coisa muito positiva, né? Também, o carvão, por ela ser praticamente inerte, né? Ela serve também, segura a salinidade do meio, tá certo? Ela tem essa função também, não muito, né? Mas ela tem uma função de segurar um pouquinho a salinidade do substrato. Um outro item também, que eu tava quase esquecendo, é que ela, na verdade, ela, principalmente no seu início, ela é repelente, tá? De muitos insetos, né? Então, no caso das lesmas, que a gente já falou aqui em um dos vídeos, né? Se vocês puderem assista também. Vou falar um pouquinho dos pontos negativos também, não são só positivos, né? Ela tem uma característica de baixa retenção de água e também tem uma que a gente precisa citar, né? Normalmente, normalmente, o carvão, quando vem o carvão mais fino, né? Como essa aqui, tá certo? Ela, normalmente, ela vem com cinzas, tá certo? Então, e cinzas, teoricamente, ela não é muito interessante para o substrato, porque ela vai elevar muito o pH. Então, ela vai deixar extremamente alcalino, o que é, para o substrato em si, não é muito, muito interessante. Então, professor, você recomenda ou não recomenda o carvão, né? A pergunta que todos os alunos me fazem, né? Muitos produtores me fazem, né? Olha, é um material excepcional, tá? Ela poderia ser utilizado, deveria ser utilizado como cobertura e poderia ser utilizado como parte do substrato sem sombra de dúvida. Quem tem lareira, né? Quem tem fogão a lenha, tá? Onde não pingue condimento, sal, essas coisas da cozinha, vocês podem utilizar esse material, sim, tá? Aquele restinho de carvão. Desde que lave bem, né? Retire as cinzas, tá certo? E vocês podem utilizar tranquilamente esse material, tá? A gente só pede para o pessoal tomar cuidado com relação ao carvão do churrasco, né? Aí, realmente, aquela quantidade de sal, de tempero que cai, gordura que cai no carvão, isso prejudica demais esse material para uso. No meu caso, né? Com relação à quantidade, tá certo? Eu utilizo aí de 20 a 25, 35% do volume para a confecção de um substrato caseiro, tá certo? Por fim, né? Então, vocês viram que a cinza é uma coisa, né? E carvão é outra coisa, tá certo? Muita gente não explica isso direitinho para vocês, vocês, mas agora vocês sabem a diferença da cinza e do carvão, né? A cinza não tem nenhum composto com o átomo do carbono. Então, é um elemento completamente diferente, tá? E o vídeo de hoje, a gente está dedicando para uma, uma, um projeto muito bacana, tá? Dos irmãos jesuítas, né? Que é a fraternia, projeto Fraternidade Toca do Assis. Muito bacana, eles ajudam muitas pessoas necessitadas. Ajude vocês também. Pessoal, peço para vocês darem o seu like, né? Compartilharem bastante esses vídeos da gente, isso ajuda muito o canal, tá? Espero você no próximo vídeo, tá? Muito obrigado, grande abraço.